Olá, eu sou a Giovana Guerra Tadeu e vim com o Eletrão para a Rua descobrir se as pessoas sabem o que são equipamentos elétricos. Vamos ouvir. Sabes o que é este objeto? Sei. Acha que é um equipamento elétrico? É. Correto! E este, Francisco? Está bem. Está certo! Vocês acham que isto é um equipamento elétrico? Não. Não? Não. E a Conceição? Eu também penso que não. Eu via com um cão e não resisti. Como é que ele se chama? É Kika. Kika. Tu reciclas? Eu não, a dona sim. Então e isto é elétrico? Isso é, com certeza. É sim senhora. Acha que é elétrico? Também é. Sim. É um equipamento elétrico. Achas que isto é um equipamento elétrico? Acho que não, porque é pilhas, certo? E este é um equipamento elétrico? É um comando de televisão. É eletrónico? É eletrónico. Então e este? É um equipamento elétrico? É. É? Claro, claro, é. Então, a resposta certa é que são todos elétricos. E o que é que fazes quando queres atar um destes equipamentos fora? Onde? Ponho no lixo para a câmara levar. Geralmente existe o lixo eletrónico. Sabe como é que se chama esse depósito? É, esqueci o nome. Se o comando-se a variar, o que é que fazes? Tiro as pilhas e... Tiro as pilhas? Não, vou ao chinês e compro outro. E agora isso é que eu não sei onde é que se mete, que eu tenho lá tanta coisa para pôr. Será que este habitante urbano sabe o que é o eletrón? Vamos descobrir. Você sabe o que é o eletrón? Não fuja! Temos que arranjar outros. Então, já ouviram falar do eletrón? Não. Não. Coisas elétricas? Certo. O eletrón é para fazermos a reciclagem de equipamentos elétricos. Também podes colocar pilhas e lâmpadas. Liquidificador e tal, coisas elétricas. E os eletrodomésticos já não usas. Exatamente. Agora vai à espreita a ver se encontrou o eletrón. Ah, pois vou. Agora vou ali, vou espreitar a ver como é que é. E vai usar? Ah, pois vou. Primeira vez que te aconteceres, estragás o eletrodoméstico, o que é que vais fazer? Vou ao eletrón. Espetacular! Todos estes aparelhos são elétricos. Se tiver dúvidas, lembre-se, tudo o que tem, ficha, cabo ou pilhas, é para ser encaminhado para reciclagem no eletrón. Assim, podemos separar todos os componentes, que são diferentes e são vários, e tratar todos aqueles que sejam perigosos ou tóxicos. Se tiver dúvidas onde é que está o eletrón mais perto de si, vá a ondereciclar.pt e descubra boas reciclagens. Quando você sabe que está o controlamento natural, ela deve ändertar um grande É que está.